Da tosa do cachorrinho até a venda de ração e acessórios para os mascotes. O pet shop do Ricardo tem de tudo. Ele abriu a loja há três anos, mas teve de vencer três longos meses só para atender a burocracia. Tem muitos entraves dentro das administrações para a gente conseguir a licença de funcionamento. Hoje, para abrir uma empresa no Brasil, é preciso passar por pelo menos três etapas. A de viabilidade, que analisa-se o nome e o local escolhidos para a abertura do negócio, estão ok. A de registro na junta comercial e a de obtenção de licenças para funcionamento. O tempo para cumprir tudo isso pode ir de dias a meses. Para facilitar a vida de quem quer empreender, o governo federal editou medida provisória, tornando a fase do registro na junta comercial automática. Com isso, pelo menos uma semana do tempo para abrir uma empresa poderá ser economizada. E o empresário já vai sair da junta comercial com o número do CNPJ. Se o empreendedor pode ser empresário individual, EIRELI ou uma sociedade limitada. Se ele adotar um instrumento padrão que é fixado pelo DREI e disponibilizado pelas juntas comerciais, o registro dele é automático. De acordo com as juntas comerciais, 96% das empresas que pedem o registro vão ser beneficiadas diretamente. A medida provisória também permite que advogados e contadores declarem a autenticidade de documentos, dispensando a necessidade de ir a um cartório. A análise feita pela junta, se está tudo ok na documentação, é feita posterior. Isso não impede o registro. O empresário já está com o registro. Ele corrige depois. Essa é a grande inovação da medida. A medida provisória já tem validade imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional num prazo de 120 dias. Ricardo, que costuma receber com frequência pedidos de conselho sobre como abrir uma empresa, vê com otimismo a possibilidade de redução da burocracia. Quanto menor a burocracia, quanto mais rápido, é ganho de tempo. E assim, é bom para todo mundo, para arrecadação de imposto, para contratação de funcionários. Enfim, isso tudo vai dando agilidade. Então, tem que desburocratizar mesmo, tem que ser mais rápido.